Hoje tô na merda, vou acordar às 6 horas pro colégio militar Puta que pariu E aí, vai pra onde galera? Eu excluí o vídeo do YouTube porque a live já vai acabar né É bom que você vai aprendendo com o militar com nós aqui Que nós somos militar pra carai, você viu vindo ali quando você tomou conta do território ali Vindo como o Vini se preocupou com a gente né Vamos cair em repolho, vamos cair no repolho lá então Saudades base hein mano É base não dá pra cair lá não, tô longe Vamos no repolho lá mesmo Como tá longe a base mano, tá perto a base Vai ter quando você vai pular Nova repnô e vai ter gente Vai não mano Pular, pular, pular Não, não, espera Espera mais um pouco Deixa o avião Espera mais um pouco, não pula ainda não Tá, avisa Tá no avião ainda né É Quando eu pular eu te aviso Espera aí, não pula ainda não Mas vai dar merda mano Vai não velho, relaxa Vai não velho Essa aqui é vitória galera, confia Vocês sabem nadar né Sim Sei sim Bom Aprendi com você Agora eu vou ganhar essa porra hein Agora eu vou ganhar essa porra hein Vou matar o Gelli que o Gelli afunda o time E o Bruno ele se mata sozinho Então o resto é de boa E você morre pro Chewbacca Você avisa que ele faz passar reto aí Você mata o time né, você combinou com o outro time pra emboscar nós né O cara deitou O Bruno é mó lixo mano, ele vai morrer e ele fala Buguei, 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 socorro Toda hora ele buguei Mano, eu vou fazer isso numa sola ainda Pensei da xuxa no caralho Eu vou deitar do lado do loot Eu vou deitar do lado do loot Pensei da xuxa na porra Galera, agora essa a gente tem que ganhar hein Essa é a ultima, pra fechar Ah, eu vou no mar Errou Vai cair no mar, Flakes? Vai cair no mar, como é o solo pra superfície aí? Vai nadando fi Pra cima É só olhar pra cima Caralho, tu conseguiu cair na água mesmo Bateu, Flakes também já se matou logo antes de cair, tá ligado? Ó, tem cinco negros ali que eu tô vendo hein E aí Flakeão hein Já cai perto Tô falando, tem cinco ali caralho Vocês estão no ar ainda? É, eu tô caindo, tô chegando lá pô Tô no ar, lógico Galera, cada minuto assistir Demorou muito pra abrir mais É um ponto Vou distribuir aqui mais cem aqui, pera aí Ó, o PH só distribui filho Ó, a água tá boa galera, é sério Tá gostosa? Pô, esse lugar aqui é da hora hein mano Eu nunca caí aqui não Como não cara? A gente caiu agora pouco nessa merda Não mano É a segunda vez que você fala isso mano Isso é um animal mano Meu Deus, você acabou de falar isso mano Eu não lembro não, só acredito se tiver clipe Eu tenho, mas vários clipe Clipe aí galera Meu Deus, caralho Caralho, o cara sofre de amnésia mano Que demônio Não, pega as armas tudo mano Eu tô chegando Não, pega as armas tudo, caralho Caralho, daqui meia hora O cara não anda na água, o cara não anda na água É muito lento Ele é ruim mesmo E não dá pra apertar shift nessa porra Isso aqui é uma merda velho Tem porra nenhuma aqui Eu não sei porque eu vou cair nessa merda Cai sem o paraquedas Ó, mas olha o círculo, tá indo mais pô Tá? Ah, então Então foi uma bela calda Isso, grita mais Grita mais que eu não escutei da primeira vez Foi uma bela calda Perim pimpim Pilipimpam Opa 2x Tu gosta de Yangu Kpa 1 Então come pão Lol É isso mano Lol É que o Bruno vai pro lol agora, cê não sabe? Ele tá investindo na twitch porque ele quer jogar lol Jogar lol, lolzero Lolzero, isso ai Ô Vini, mas tinha alguém aqui realmente ou você tava trolando? Não, tô zoando. Ó, mais caia essa aqui onde eu tô, se alguém quiser. Galera, boas notícias. Ah, pegou? Eu tô chegando. Ah, aí sim, cara, eu tô aliviado agora. Eu já tô indo embora, mano, mas chega aí. Ah, eu quero aquele culete ali. Ô, Atila, eu posso falar alto, cara, meus pais, é, agora minha sala é vedada. Agora papai deixa. Agora minha sala é vedada. Ô Rogério, deu diferença? Sim, mano. Porra, total, né, mano? Achei uma X4 aqui. Ô, já achei uma M4, uma mochila E2. Ô, essa M4 ia bem comigo, hein, Flix. Quer trocar pra mim esse cara aí, não? Tava na água essa porra aí? Não. Flix é mergulhador, né, mano? Ô, eu falei pra vocês. Tinha até uma mirazinha aqui, mano. Michael Phelps, mano. Dentro da água? Top, hein. Dentro da água, mano. Só depois de balança a árvore e tal, dá uma limpada. Porque na água, né, cê sabe que a pólvora, né, dá aquela estragada e tal. Pois então. Bota no sol. Ô, Gelli, mas tu botou uma janela também, né? Janela e porta, mano. A porta tem uns 10 cm de espessura e a janela tem uns 10 também. Eu tô oferecendo muito pra dar certo. Cê mora em prédio, Flix. Ué, mas cês não sabem cês já mora em prédio, certo? Não, eu não botei ainda, pô. Pega essa VSS. Ah, tá. VSS é uma bosta, ô Bruno. Tá rápido pra caramba. VSS parece a arminha de feijão, mano. É, mano. Eu gosto. Gosto de feijão. Eu tô com uma pistola. Você gosta de feijão? Então, dá lá. Nossa, é verdade aí, Jota real. Fala, João. Eu vou abrir mão do meu quarto, mano. Eu vou abrir mão do meu quarto, mano. Bruninho, é um a cada 8 minutos, mano. Sério, mano? Eu vou transformar isso aqui no estúdiozinho. Vai dormir com seu irmão, mano? Nossa, tá fodido. Ah, vinha pra não, mano. Ô, viu a foto lá, né, mano? Ô, mano, não tem como dormir no mesmo estúdio que você grava? Não, é porque o meu quarto tá bem pequeno. Daí eu vou ter que... Eu vou aumentar a mesa, tá ligado? Eu vou fazer uma ilha em volta de mim. Daí não vai ter espaço pra cama. Entendi, leg. Pô, mas pra que isso aqui é um espaço tão grande assim, mano? Eu fiquei mó puto com as minas, Bruno. Elas derrubaram o bebida no meu tapete, velho. Putz. Que ruim, mano. Que coisa ruim. Nossa, fiquei muito puto. Sério, fiquei muito puto. Hum... Bandida. Galera, eu vou marcar o carro aqui que eu achei. Estamos safe, cara. É, sim. Mas a gente vai precisar de carro, eventualmente. Vai nada, Fih. A gente vai gravar aqui parado. Eu comprei duas softboxes já. Cozinha no segundo da hora. Boa. Tu viu o meu vídeo de hoje, Bruno? Não. Depois vai lá. Eu gravei com a câmera. Eu acho que eu abri live antes de você soltar. Ah, caralho. Acar 98K e Sniper, né? Ô Flex, aquela troca vai rolar ou você tava zoando, mano? Qual troca? Pô, não achei uma arma até agora, mano. Nem uma 12 eu achei, velho. Peguei que eu troca. Nem uma 12. Vocês já acharam alguma arma? Eu achei arma pra caralho aqui. Eu achei arma pra caralho. Agora achei. E o pior é que eu fiquei na água, né, mano. Esse que foi o pior. Eu achei uma x8, uma x4. Nossa senhora. Valeu o jogo. Pode ter demorado, mas veio, né? Que nem me veio. Carma, que é bom nadar, né, mano? Conheço não, Carlos. Que que é isso? Uma cidade? Ó, x8. Pimba. Pimba animi. Só falta agora a M16. Meu Deus, Bruno não sabe nem pular. Vamos ver se eu não sei pular, então. Vai sair por onde, Felipe? Pula, Bruno. Pula aí na live, Bruno. Aí, ó. Caralho. Aí que eu não sei o que. Aí, ó. Ele falou que sabia pular, galera. Aí, ó. Falou. Aí, ó. É, M16, ô filho da puta. Carabuco. Que isso, cara? Que agressividade é essa? Isso, o que? Você deu a M16 e falou que eu não sei pular, galera. Falou M400, mano. Ah. Tá bom, né, mano? Para de reclamar. Claramente é uma burrice. É, porque M416 é bem diferente de M16A4, né? Muito diferente. Muito diferente. Muito desisente, né? Muito desisente. Muito desisente. Muito desisente. Estão tão... Estão tão... Estão tão... Estão tão... Eu não conheço muito não, mano. Opa, achei uma... Ô, Bruno. Falar na minha live aqui. Quem que é Luciano Huck perto de você, querido? Né? Dúvidos. 10% da grana dele. Batei 100 mil no Twitch, entendeu? Aí que eu quero ver. Isso aí, mano. Tomar no cu. Quero ver ele abrir 5 horas de live, parceiro. Isso eu quero ver. Aí que eu quero ver, entendeu? O nariz pesando em cima do teclado, tá ligado? Eu quero ver. Ah, moleque. Agora sim, caralho. Aí eu quero ver. Como a internet é maior... Tipo, eu nunca na minha vida fui chamado de narigudo. Sempre fui chamado de cabeçudo. Sempre sou chamado de narigudo, nunca. A galera que fala, ô, Flick, você é narigudo. Eu não sou narigudo. Não, não. Seu nariz é... O cara é só um tucano, caralho. Que que o Bruno tá falando, mano? É, o Bruno também tá... Não, mas o Flick eu posso zoar, cara. Esse porra narigudo pra caralho. Esse carro. Quem tá de carro? O Gelli. Ai, caralho. É, um zoando o outro nessa porra, velho. Meu Deus. Vai me zoar de quê? De ser bonito demais, velho? Ah, se liga, né, Gelli? Não fode, cara. Cara, foi pra pôr esse penteiro na cara. Pelo menos é uma parada que você faz cirurgia e conserta, né? O Gelli não tem salvação, não, mano. Não, nem nasceu de novo. E redução de cabeça, Bruno, como é que faz? É, redução de cabeça é difícil. É, isso aí não tem conta não, mano. É difícil, mano. Mas é bom, pô. Ser cabeçudo é bom. Inteligência. É? É diminuto, cara. É vini neutro essa porra. É, ué. Tô tirando. Galera, se pá é essa saideira, hein? Se pá, né? Não, só vamos sair... Só vai ser saideira quando a gente ganhar essa porra, mano. Como a gente vai ganhar, pô? Ganhar, mano. Eu vou botar um soro aqui com o catéter aqui na veia, tá ligado? Porque vai ter que... Vai ter que durar essa merda. Pô, Bruno falou pra caralho, não. Vai até amanhã o bagulho e tal. Vou varar a noite aqui nessa porra. Descobri hoje que amanhã eu viajo. Vou varar a noite nessa porra, filho. Vou ganhar pra caralho. Ele vai vim pra Joinville, mano. Cidade boa. Vou pra Joinville. Vou levar o Bruno pra dar uns rolês da hora, hein, Bruno. Aí, Gigi. Ô... Ô, Gélio, vai te trocar, hein, filho? Vai lá dormir com o Fleck de conchinha lá, ó. Ah, tudo bem, cara. Já sinta aí, já. Ô, Fleck, vou ter que dormir com seu irmão mesmo ou vou ter que dormir no estúdio? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Não, mas eu não fiz o estúdio ainda, mano. Fala assim, né, Bruno? Deixa eu dormir com aquelas meninas lá, pô. Das meninas do Instagram, né? É. Ô, um dia a gente... Ô, Bruno, um dia a gente tava jogando, mano. Aí... Na live aqui um gambaldizinho do nada começou a brotar um monte de mulher lá no quarto do Fleck, mano. Ele teve até que mutar o bagulho, velho. Oi. Tá zoando. Justo? Tô te atropelando. Lotado de mulher, mano. As meninas do louca lá. É, o que que acontece? O que que acontece? Tipo assim, quando minha mãe sai pra viajar, meu irmão chamou um monte de menina aqui em casa. Eu não sei como, sabe? Ah, com ele, mas cinco meninas. Ele manja dos Paranauê, então. Então, é. Daí, eu sempre tô jogando e ele vem me zoar. Daí, ele me dá todo mundo me zoando no quarto. Nossa, mas que virjão que o Fleck deve ser, mano. O Fleck deve ser muito virjão, mano. Não, eu tô aqui trabalhando dentro... É isso aí, fala pra ele. Trabalhar, caralho. Que absurdo é esse? Que absurdo é esse, mano? Tá certo. Esse Fleck deve comer demais, mano. Você que a mulher não paga as contas, não, né? Eu tô jogando... Não, não, mano. Mas olha que absurdo, olha que absurdo. Absurdaço, velho. Derrubaram bebida no meu tapete, velho. Porra! Aí é zoado. As meninas vão dar bêbada. Cinco novinhas bêbadas derrubando bebida no meu tapete. Ah, sacanagem. Eu vi que as meninas tinham, tipo, 17 anos, né, mano? Sim. Pô, mas o Fleck tem 18, pô. Tenho 20, pô. Fiz aniversário hoje, galera. Cadê meus parabéns? 20 anos. É hoje essa porra, mano? Caralho! Hoje, 2 horas da manhã? Agora? Hoje, 2 horas da manhã. Agora. Ô, louco, bicho. Parabéns. É verdade, tu falou no Instagram ontem que era hoje, mano. Vou mandar aqui pra ele. Ah, mas ainda tem 19, não tem 20 ainda. Absurdo. Já tô na crise dos 20 anos, mano. Mó triste. Tá na crise? Espera a dos 24. Pô, eu entrei na crise e foi pesado, mano. Pô, o Bruno tá na dos 24 até hoje, filho. Já bateu a crise lá, ô, Bruno? 24, Bruno? Tem 22? Você tem 22 anos, Bruno? Não, ele não é da idade da casa, viu? Caralho, Bruno. Tá acabado então, hein, querido. Puta que eu pariu, hein. Tá mais acabado do que eu pensava. Caralho. Cê é louco. Ah, tem 23 e eu tenho 21, pô. Ô, Bruno, tu tem 22 anos, mano. Ô, Bruno, tu tem 22 anos, mano. 23, cara. Só com que arma? Tá tirando, tu é velho. Tem um cara ali no meio, galera. Tem um cara ali. Aonde? Caramba, não morre. Pô, em W ali. Flakes, Flakes ali, W. Tá, tô indo, tô indo, tô indo. Cadê o cara? Puta de grila, mano. Em 255, eu entro na casa ali. Peraí. Vou me esconder aqui atrás. Saiu da casa, foi pro posto, foi pro posto. Tá no posto, tá no posto. É 285, no posto, tá aí na frente, Gelli. Sério? Sério? Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Saiu de moto, saiu de moto, saiu de moto, saiu de moto. Mas eu tô de x8, mano. Ele saiu de moto, mano, ele saiu de moto. Ó lá. Tá dando volta lá atrás, de moto lá, caralho. Ah, eu vi. Vou pegar ele de moto também, caralho. Vou subir nessa moto aqui, vou pegar ele. Tá vindo aqui. Ah, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Puta, me vai matar. Matei, 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 matei. Caralho, aleluia, mano. Tem alguma coisa no time, hein. Seus filhos da... Pô, não achei que os caras iam... Achei que os caras iam... Também não achei que os caras iam ruxar, não, mano. Puta, tá maluco, velho. Opa, tem outro aqui. Tem lá, é o Bruno. É o Bruno. Ah, os caras estão meio tudo com cozão, mano. Tinha porra nenhuma esses caras. Porra nenhuma, mano. Nossa, vai tomar no cu, mano. Como não tem nada, mano? O cara tinha a mochila 3, velho. Porra, da hora. Vou ganhar o jogo com uma mochila 3, mano. Mas tinha outro, né? Ah, dois. Não, já foi dois, já. Acho que dois já foram, já. Aqui, ó. Mano, será que o nego da base vai vir pra cá ou será que vai fechar na base? Cadê a frente? Aqui, ó. Vai fechar na base, com certeza, mano. Nada de bom. Só 12. Acho que a gente se fodeu, mano. Acho que é bom a gente fazer uma missão... Vocês querem fazer... Ô, dá pra fazer blitz, mano. Pega os carros. Vamos pegar carro, botar tudo ali, ó. Fazer blitz. Vamos, 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 vamos. Pega aí, ó. Pega as duas motos aí, pega o carro. Vamos fechar. Tem cara ali, ó. Ali, ó. 275. Quanto? 275? 55, como é? 285. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá onde? Em cima da montanha? Aonde? Achei, achei. Ah, tá. Ele... Caiu, 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 caiu. Vamos explodir aquele carro lá, caralho. Não, espera, espera. Não tem necessidade disso. Não, aquele carro vai ser útil pra gente fechar a ponte, véi. Ah, sim. História o carro não. História o carro não. Tem dois carros ali, galera. Tem dois carros ali. Tem sim, são dois carros. Foda que eu não tenho um kit, mano. Vocês tem kit sobrando? Eu tenho um só, mano. Eu tenho, eu te dou um. Eu tenho três, eu tenho três. Me dá um, Gelli, me dá um. Só drop, só caga. Agora? Só caga, só caga, só caga ele. Caguei. Tem mais nego ali não, né? Tenho certeza. Tem sim, tem sim. Bota a cabe... Isso, bota a cabecinha, bota. Isso, meu garoto. Nossa, Flix, você tacou o bagulho mais merda, mano. Tacaram o molotó, Flix. Sai daí, ô ferenda. Desculpa. É que vocês não estão dando cover, mano? Não, tamo, mas você tá avançando assim. Tem dois atrás do carro. Eu dei um balação. Eu dei um balação no carro. Calma aí, eu vou pegar o carro e vou atrás dos caras, véi. Pera aí. Eu vou dar a volta aqui, da menos um maluco. Ah, nem gosto de mochila 3 não, que se foda. Não consigo dar a volta aqui. Nem gosto de mochila 3. Pode crer. Eles não dá a cara não aí, mano. Não, não vão não. Eu vou pegar o carro, mano. Fica marcando aí. Eu vou pegar o carro e vou pegar atrás deles. Tá mirado, tá mirado, tá mirado. Eles vão ter que dar a cara pra alguém, mano. Ou eu vou morrer ou eles vão morrer. Os caras tão zoando o Gery. Bota a cabecinha aí, beleza. Pera aí, galera da minha live aí. Que eu tô conseguindo ler esses comentários. Ô Gery, você não tem vida não, caralho? Não. Vim no tente de carro? Tô. Atropela os caras, Vinícius. Não, não vou atropelar não. Vou pegar atrás aqui, ó. Toma, detei. Nossa, botou a cabeça. Viu, falei. Morreu, morreu, morreu. Tem mais um, tem mais um. Derrubei, derrubei. O outro deve tá deitando lá. O outro deve tá subindo nele. Agora é a hora, galera. Agora é a hora de roxar lá. Agora é a hora de roxar. Puta, zona vermelha, mano. Ainda. Foda que a minha arma é SKS, fodeu. Entra na casa. Sai daí, sai daí, Flix. Vai da zona vermelha essa merda. Vai da merda, vai da merda. Aqui vai da merda. Bosta, mano. Bosta. Já era, foi embora. Matei, matei. Volta, 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 volta. Não, acabou. Vem, vem. Lutear aqui. Ah, zona vermelha é o caralho. Vou lutear esses filha da puta aqui. Pode lutear. Então morre aí sozinho. Nossa, 8x. Duas 8x, mano. Duas 8x, puta. Traz aí, mano. Aqui pode ficar? Pode, né? Pode, velho. Nossa senhora. Se tiver munição de AK, pega pra mim. Ô, Vinic. Ô, não cabe, velho. Tô sem espaço, mano. Deixa eu ver a arma que tá falando aqui, galera. Põe nós pega então, mano. Põe nós pega. O Quebiz aqui da minha live, Flix, falou que pra te dar parabéns por você ser um virjão. É, todo mundo tá mandando parabéns pro Flix. Muito obrigado, velho. Boa Flix, parabéns, moleque. Obrigado. Boa Flix, parabéns aí, moleque. Muito sucesso aí, cara. Vou até, em sua homenagem, vou até postar um vídeo assim. Galera, hoje é aniversário do Flix, dá parabéns pra eles lá. Vai ser um vídeo assim. Se inscreva no canal do Flix. Ah, tá sem gasolina essa porra, mano. Ô, carro filho da porra. Pera, ô. Vamos bater dois milhões. Olha, mano. Fechou longe pra caralho, mano. Não, tem carro pra caralho. Calma, tem carro pra caralho. Lógico. Vamos pousar por trás da base? Tem 15 carros. A gente tem 15 carros disponíveis. Joga nosso. Ô, Vinic, tem coisa lá ainda, mano? Tem. Eu só peguei bala de 556 que eu tava querendo, mano. Ó, eu preciso de uma arma que não é um tiro só, que a minha SKS é um tiro só. Tem, ó. Tem M16, M416, tem duas 8X, tem colete 2, eu acho que tem capa 2 também, se eu não me engano. Vamos farmar então. Agora é hora do farm. Os caras não vão ressuscitar em meter bala em mim, né? É agora que nós morre. É agora que nós morre. Vou só pegar a gasolina aqui, mano, pra eu colocar naquele carro. Parabéns, Flex. Que te bota em a cabeça. Ô, bora cada um. Parabéns. Dove tira, hein? Bora cada um em um carro. Em mim, em mim, em mim, em mim. Tá falando sério? Tem, juro por Deus, mano. Ih, é de longe, hein, mano. Na ponte não é ninguém não, mano. VSS, mano, é boa? VSS não, mano, é uma bosta. Não. Essa é uma bosta. É porque é 9mm. Ah, é na ponte sim, é na ponte. É na ponte, é na ponte. É na ponte, é na ponte. É lá atrás na ponte. Só com 8x dá pra ver. É a cabecinha do cara. Eu peguei a SKS de 8x. Vou pegar. Não, cara, eu acho melhor a gente ir embora, mano. Vambora, eu vou embora, mano. Eu vou embora, mano. Já. Eu tenho um quê, é de boa. Pô, se o cara me acertar dentro do carro agora, lá no final da ponte, eu vou chorar, mano. Que nem é possível. Como é que a gente vai passar, Vini? Ah, aqui não dá, né, mano? Putz. Pô, a gente tá indo em direção à parada, faltando 33 segundos. Amarelo, amarelo ali, amarelo. Meu combustível aqui vai acabar. É, aqui tá mesmo. Então é nóis. Então é nóis, que o bagulho tá doido. Nossa senhora, meu filho, tô rampando aqui que tá um bagulho doido. Cuidado com essas rampadas que a gente não cai de cara com o time, mano. Não, a gente não cai de cara com o carro, né, mano. O carro cai de cara mesmo. Aí, vou bater. Ah lá, tem negro lá embaixo, negro lá embaixo. Não desce o morro, não desce o morro. Chega na pontinha. Mas tá fechando já, mano. Mano, o negro tá lá embaixo, ó. Olha lá, negro... Ah não, é umas árvores. Ah não, é negro. Porra, Bruno. É negro é... Ah, mano, não tem ninguém aqui não, Bruno. Cala a boca. Tem ninguém, Bruno. Que negro o quê, mano? Caralho, mano. Cala a boca, velho. Só se fosse o Hulk mesmo, Bruno. Meu Deus, mano. O Bruno não tem merda na cabeça, velho. Piu. Opa, tô muito rápido. Foi mal. Ô, Gelli, caralho. O combustível tá acabado, mano. Vou pegar a moto aí. É, mó bonitão, mano. Pera aí que eu vou pegar essa moto aqui. Não para o carro não, mano. Você não era essa mesmo. Eu acho que não. Eu não sou burro igual você. Ô, Flex, você acredita que o Bruno parou o carro no meio de uma cidade e a gente morreu, mano? Como assim? A gente tava andando, aí tipo, o Gelli falou, ó, para aí. Aí ele parou no meio, mano. Tipo, no meio da cidade. Morreu. Aí o nego começou a atirar. Morri. Acabou o jogo. Cuidado, mano. Não vai para a escada, velho. Não vai para a escada, velho. E aí, quer parar aqui mesmo? Nessa casa aqui? Tá suave, tá suave. Essa casa tá suave. Se não tiver gente... Rodeia, rodeia, rodeia. Chega pipocando tudo. Precisa de combustível, hein, galera. Combustível, hein. Prezem por combustível. O Gelli chega metendo a carona na casa. Ó, aqui, ó. Ó, um carro aí, ó. Ó, um carro aí, ó. Ó, um carro, ó, um carro. Nossa esquerda. Tô escutando um carro aqui perto. Nossa esquerda, mano. Ó. Você tá ajudando, não? Lá, 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 lá. Achei, achei. Deixa ele parar, deixa ele parar. 240, 240. Nossa, arruma esse microfone aí, Bruno, caralho. Não, não, pipoca agora não. Acertei. Ah, não era para ter pipocado, mano. Se eles parassem aqui perto. Arruma um mic aí, Bruno. De boa? De boa, de boa. Melhorou. Eu acho que aquela lá do bagulho não era o Discord, mano. Era o microfone do Bruno que tava zoado, velho. Não, não era não, mano. É porque na live não tava, tá ligado? Ah, é verdade. Capota o carro e joga uma granada que ele desvira, acho. Olha, olha, olha o ciclo, olha o ciclo, o ciclo, o ciclo. Os caras pararam ou os caras foram embora? Não vi. Nossa, o círculo fugiu, mano. Os caras vão ficar fazendo blitz em nós. Nossa, papai. Ih, pior que a gente não tem carro não, cara. A gente vai ter que ir correndo, velho. Como a gente não tem carro? Lógico que a gente tem carro. Não tem gasolina, cacete. Essa gasolina não chegará, não. Nada. Não, chega sim, mano. Não chega, não. Vamos lá, entra aí. Entra aí. Fácil. Entra aí. Cuidado, hein, Jelly. Tá bom então, mano. Vai sem shift, mano. Vai na moral. Mas aonde? Marca aonde? Marca aí. Os caras tão focando já. Aonde? Vai sem shift, Jelly. Vai pegando a beira aqui, ó. Pega a beira. Pega o verde. Não, pega a beira. Pega a beira aqui, ó. Os caras tão lá em cima. A gente vai dar de cara neles. Não tem problema não. A gente desce e mata todo mundo. Vai tomar no cu. Vou trocar até de arma aqui então. Bora. Vai na moralzinha, mano. Bora. Mas já vai fechando pra direita aí. Dá melhor ir a pé agora, galera. Calma aí. Espera chegar um pouco mais perto, mano. Ah, o carro aqui, hein. Ah, o carro parado ali. Não, esse daí não. Vai pra esquerda, Jelly. Vai pra esquerda. Vai na direção do carro, cara. Você fala que tem um carro e vai na direção dele, porra. Aí, ó. Pega aí, ó. Pega atrás de uma árvore aí. Tem ninguém aqui. Tem ninguém aqui. Vai, vai, vai. Só tem uma árvore aqui só, cara. Não, Jelly é incrível, mano. Incrível. Belos covers. Belos covers. Mano, fodeu. Dezesseis segundos. Já vou correr, já que eu não tenho medo, mano. Ó, tem ninguém aqui embaixo aqui, ó. Ninguém aqui embaixo em 330. Nossa senhora. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Pera aí. Tô oito vezes. Ó Flex, cuidado com as costas, hein, querido. Fodeu, corre. Achei. Toma, trouxa. Toma. Pronto, derrubei. Corre, galera, corre que o safe tá fechando. Matei, 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 matei. Ó o cara ali em cima, o cara ali em cima. Boa. Nossa, Bruno, tu me salvou, mano. God. Matou, matou, matou. É nóis. Caralho, mano. O cara tava mirando na tua testa mesmo, mano. Sim, sim, sim. Ó, o carro ali na frente, galera. Aquele carro ali é de alguém, mano. Certeza. Nossa, a gente tá muito exposto, mano. Mano, a gente tá muito na merda, na moral. Ó, tem um carro ali embaixo, estourado. Aí, do seu lado esquerdo, Jélio. Ai, ai, peraí, mano. Aqui não tem como fazer mais nada aqui, não. Tem que correr. Fodeu. Relaxa, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Pode dar tempo, mas... A vida tá descendo. Não, a gente vai chegar lá. Quando a gente chegar lá, a gente vai chegar sem vida lá, mano. Isso que é foda. E eu não tenho lá. Eu acho que eu tenho duas vidas, mano. Eu tenho três ainda, mas... Não, eu tenho duas, tenho duas. Galera, esquerda lá, ó. Lá na esquerda lá embaixo, lá correndo, João. Fodeu, não posso nem parar. Correndo junto no gás. Sim, sim, tá correndo lá embaixo. Meu Deus, olha o gás, mano. Olha o gás. Ele tá te vendo aí, Jélio. Tudo bem, mas o gás tá me comendo aqui, meu filho. Peraí. Ih, caralho. Fodeu, fodeu. Mira embaixo. Calma aí. Agora tem que me curar. Fodeu, vou cair. Fodeu, galera. Eu caí, eu caí, eu caí. Se não puder me reviver, né? Cadê os negros? Cadê os negros? Cadê os negros? Achei, achei. Revive aqui, Jélio. Revive aqui, Jélio. Revive aqui. Tô indo aí, tô indo aí. Tem que vir dois reviver, mano. Ah. Não, eu caí. Tá que pare. A gente fala revive, mano. O negros quer trocar, velho. Tem dois negros no chão. Ainda bem que eu tô na beira do outro, mano. Caralho, gás, achei. Bruno, tá subindo, Bruno. Não, 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 Bruno. Não, Bruno. Ó, tem... O cara tá subindo aqui. Tá de moita, tá de moita. Tá na granada, mano. Tá subindo de moita. Tá subindo de moita. Tá subindo de moita. Do granada. Isso. Vem cá, Flex. Vem cá, Flex. Vem cá, vem cá. Pode ir. Recupera, recupera, recupera. Vem cá, Flex. Vem cá, vem pra trás. Ah, o Flex... Flex deu mole, mano. Sai daí, Bruno. Sai daí, Bruno. Só me levantar agora. Tá tranquilo. Calma aí, eu vou... Tá lá embaixo na moita, Bruno. Tá no NW, mano. O Moita já morreu, hein. Pode me levantar já, se quiser. Não, o Moita já morreu, eu sei. Calma. É que o Flex... Tem vida aí, Vini? Tenho, já reperei. Você tem vida aí? Galera, vou morrer. Tem não. Toma aí. Eu tenho vida, mano. Joguei. Calma, eu vou te reviver, Gelli. Gelli, é muito chorão, mano. Na hora de ele reviver os amigos, ele não revive, mano. Mas na hora que ele quer reviver... Ó, tem um cara se arrastando ali embaixo, já tô vendo ele. Tem outro lá embaixo. Tá na árvore ali, ó. Tá vendo, Bruno? Não. Eu vi, eu vi. Pudeu. Acertou, tira em mim. Aí, aí não, aí não. Cabei. Boa, porra. Matou? Matei. Matou. Um segundo. Ok. Aonde? Boa. Boa, cara. Matou, Vini, matou, Vini. Deitei dois, mano. Relaxa. Só aí. Só aí o cacete. Cara, não peguei o loot do cara ali que devia ter vindo. Aqui, aqui. Só aqui. Aqui na frente ali tem. Ali na frente na árvore ali. Matei mais um. Boa, 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 boa. Esquerda, esquerda. Ali na pedra tem mais um. O cara lá embaixo. Nossa. Matou todo mundo. Morreu? Só vai. Só vai, só vai, só vai, só vai. Tamo no safe, galera. Tamo no safe, galera. 10 evil, 10 evil, 10 evil. É de vocês. Cara, tem que pegar as vidas. Pega as vidas dos cara lá, Vini. Ah, mano. Não tem como não, molecão. Caralho. Limpei todos os negros aqui embaixo, velho. Não era melhor ficar em cima, galera. Não era melhor ficar em cima, não? Você deu muito mole, cara. Eu ia te EVV, mas você ficou na reta do cara, velho. Ah, sim. Galera. Não, é que tava sem a grana. Se eu fosse EVV, o cara ia me matar, mano. É de NE, acho, tiro. Tá baixo. Nossa, x4, top. Tem vida aí, Gelli? Preciso de colete, mano. Não tem vida não, mano. Tem ligadura só. Tem alguma coisa aí, Bruno? Peguei só um kit. Ó, ó, tiro. Em cima, em cima à direita. Nossa, muito tiro. Isso é louco. Acho que a gente tava melhor em cima. Ah, não. Se bem que a gente tem que chegar lá embaixo, né? Vamos descendo, então. Ó o cara lá em cima, lá em cima, lá em cima. Descendo, descendo. SCE. Achei, achei. Deixa vir. Ai, caralho. Ah, eu vi, eu vi. Deitei. Mas tem outro, tem outro, Vini. Tem outro ali. Eu vi, eu vi, eu vi. Ai, tomei. Nossa, mas foi só uma só de carro. Vem cá, Gelli, vem cá, Gelli. Cuidado, Vini, cuidado, mano. Não quero que você caia, não. Eu não consigo. Não quero que você caia, não. Caralho, tem que ter seu, mano. Bugou? O Bruno bugou. Ali tem o cara... Ai, meu Deus do céu. O cara tá lá em cima da pedra, Bruno. Lá em cima. Eu tô vendo, eu tô vendo. Outro correndo lá. Outro correndo lá pra pedra. O Bruno conversa com o Bruno mira. A mira ali, ele vai bater por trás. Tá sem capa, Rogério. Tá sem capa, mano. Tô sem nada, mano. Não tô mais nem com vida. Que isso, mano? Como que negócio é certa, velho? Eu não tô em vida também, não, mano. Vai fechar o safe, galera. Só fui. Só fui também. Fui, deitei, mano. Tá maluco. Fui, vou cair. Boa, Bruno. Linda, moleque. Matou os dois? Matei. Bruno, você tem ligadura, qualquer coisa? Sei lá, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê? Joga aí. Joga aí, mas não fica todo mundo perto aqui, não, mano. Você abaixa na árvore, você abaixa na árvore. Não, não, Bruno. Isso, Bruno. Aí é safe? Aqui é safe. Aqui é safe. Aí é safe, aí é safe. Eu tenho bebida energética. Tem um kit. Não, energética eu quero, mano. Nossa, cara. Energética eu tenho, mano. Essa árvore é da hora. 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 Tá vinculadinho, mano. Cinco vivos, mano. Só tem um. Não, tem dois. Tem dois vivos. Calma, calma, calma. Quer energético, Jélio? Eu quero, eu quero. Me dá aí. Pega aí, que agora foda-se. Eles estão aqui embaixo, mano. Eles estão aqui embaixo, acertei. Aonde? Aqui. Ou tá na árvore, né? Na nossa frente ou aqui embaixo, mano. Eu vou pegar aqui a negativa aqui de baixo, ó. Fica aqui na árvore que eu vou pegar aqui, ó. Tá. Arma na mão, arma na mão, arma na mão, arma na mão. Eu acho que eles estão naquela árvore ali. Ah lá, tô na árvore mesmo, tô na árvore mesmo. Achei. Qual árvore? Qual árvore? Posição. 60, 60, 60, 60. Ah, tô uma, tô uma, tô uma, tô uma. Uau! É nóis! Yeeeey! Que porra, filho da puta! É nóis aí, galera. É nóis aí, galera.